Logo pela manhã desta segunda-feira, acidente sendo registrado aqui pela Polícia Militar na Rua Mato Grosso, no bairro Dom Bosco. O acidente envolveu essas duas motocicletas, sendo uma motoneta Honda Bis e essa Titã, de cor preta. Segundo informações aqui de populares, é que o cidadão dessa motocicleta Bis saía desse comércio de materiais de construção quando essa motocicleta Titã descia sentido o centro de Giparaná. Não observou então, mas acabou os dois colidindo. As informações é que o condutor dessa motocicleta Titã não teve ferimentos graves, somente lesões leves. Já o condutor da motoneta acabou aí tendo uma fratura em um dos dedos das mãos, por isso aquelas manchas de sangue aqui no asfalto da Mato Grosso. Mas os dois foram socorridos aí pela equipe do Bombeiros Militares, que rapidamente vieram aqui e conduziram os dois até o hospital municipal para atendimentos necessários. Então, a falta de atenção acabou ocasionando mais um acidente aqui na Avenida Mato Grosso. E a população que pede para o poder público que possa instalar quebra-molas aqui nessa região, porque de lá para cá até ao semáforo não tem nenhum quebra-mola. Até aqui em faixa de pedestres já foi atropelado pedestres aqui nessa região nos últimos dias. Então, é o pedido aqui da população do bairro Dom Bosco que utilizam essa via Mato Grosso para se locomover aqui na cidade de Jiparaná. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery para o jornalismo da Rede TV.